Música Estamos com o Líder Piauí deixando o nosso e-mail para você sugerir reportagens Líder Piauí arroba antena10.com.br Logo mais nossa equipe estará presente fazendo a cobertura completa do Super Show do Padre Fábio de Mello Você vai acompanhar essa cobertura no próximo domingo aqui no Líder Piauí Agora eu tenho um recado para você que gosta de ter uma boa noite de sono Na semana passada nós mostramos como é fabricado o colchão Onix Para quem gosta de muito conforto, para quem gosta de saúde e uma noite saudável É claro que o colchão Onix é a tecnologia do prazer Veja o recado A qualidade do colchão Onix tem selo A preocupação com seu conforto garante essa qualidade E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro E o colchão Onix que já tinha sua aprovação agora tem mais uma garantia de qualidade A linha Niu traz os colchões que você já confia agora com o selo do Inmetro Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix Onix, a tecnologia do prazer Você tem o grande sonho de montar o primeiro empreendimento? Montar o seu primeiro negócio Mas como começar? Por onde? Através do que é preciso para você ter de recursos para montar o seu primeiro empreendimento? Pensando nisso nós vamos conversar com uma consultora do Sebrae Que vai ensinar para você a partir de agora como montar o seu primeiro empreendimento Veja Olha, atenção você que tem vontade de montar o seu primeiro negócio, empreendimento Mas não sabe por onde começar No programa Líder Piauí de hoje nós temos uma convidada que vai explicar um pouco mais para você E dar um norte de como você pode montar o seu empreendimento Nós recebemos aqui no Líder Piauí a consultora em desenvolvimento de negócios e projetos do Sebrae Auricélia Soares Seja muito bem-vinda ao nosso programa Auricélia, quando a gente fala é montar um negócio As pessoas tem aquela dúvida Ah, para eu montar um negócio eu não vou porque eu não tenho dinheiro Qual que é o primeiro passo? O que é que é preciso para a gente começar a pensar em montar um primeiro negócio? Bom, um dos primeiros passos é saber exatamente o que está querendo Porque a pessoa, por exemplo, a título de exemplo, eu quero abrir um restaurante Existem restaurantes de pequeno, médio, grande e forte Então, precisa saber o que quer, ok? E depois que sabe o que quer, estruturar essa ideia para saber quanto vale a minha ideia É a questão de você buscar primeiro o foco Isso, um foco, tem que partir do foco Auricélia, mas existem aquelas pessoas que ainda não têm um foco propriamente dito Mas de repente elas têm a curiosidade de saber o que o mercado aponta O que é que hoje existe mais rentável sem que haja um investimento maior Hoje em dia o mercado está aquecido, Teresina está crescendo É uma capital, está pegando corpo de capital E eu vejo que um dos maiores motivadores ao sucesso de uma pessoa que quer empreender É investir na gestão Legal No desenvolvimento pessoal, profissional, para profissionalizar a gestão da empresa Porque muitos empresários, eles vêm de técnicos Sim Por exemplo, uma pessoa que tem uma assistência técnica Ele foi técnica eletrônica, consertava, resolveu abrir o próprio negócio Então ele tem que vir com aquele corpo, com aquele comportamento do técnico Mas ele vai ter que englobar vários outros comportamentos Porque ele tem uma visão do todo Como se fosse uma bagagem que ele traz Tem que trazer e que se não tem, desenvolver Quais são os caminhos primeiros para eu não atropelar ou acabar não fazendo besteira? Orçar, mais uma vez voltando, né? Orçar, quanto custa essa minha ideia? Depois que eu sei quanto custa eu vou ver Quanto eu tenho Sim Porque por maior ou menor que seja o porte do investimento Precisa de algum capital inicial Claro E hoje em dia existem linhas de financiamento em bancos Para empresas que vão iniciar Então vem a questão do nome da pessoa, né? Que vai lá, do amadurecimento da ideia Se ela tem garantia Então assim, existem oportunidades No próprio Sebrae É possível você encontrar alguém que te dê um norte? Como é que você vai transpor aquilo para um papel? Com certeza A gente tem uma metodologia no Sebrae que é até chamado próprio, né? Que é o Programa de Desenvolvimento ao Candidato a Empresário Legal Que é exatamente a metodologia que ela orienta do um passo a passo São cinco encontros que não são consecutivos Ok? Que levam a pessoa a amadurecer a ideia Eu costumo dizer quando eu estou conversando com alguns empresários Ok? Que às vezes eles estão com a ideia Eu digo, imagina a sua ideia na boca do funil Então a sua ideia nesse momento ela está espalhada Sim Então a gente está aqui para quê? Para auxiliar, compactar e afunilar essa ideia Para que você veja se é realmente o que você está querendo O que é que é preciso para o empreendedor conseguir manter É como a gente sempre brinca Fazer sucesso é fácil, difícil é manter Os negócios também funcionam assim Você montar um negócio talvez seja mais fácil, difícil seja manter Sim, o primeiro ano de qualquer empreendimento é um ano muito delicado De investimento É, de investimento Você abriu a empresa o primeiro ano Muitas empresas desistem antes de chegar o primeiro ano Antes de chegar o segundo ano É a questão da persistência que não tem Tem que ter a persistência, tem que ter o planejamento, tem que entrar preparado Tem que se capacitar, saber o que está fazendo E quando a gente entra com amadorismo A gente fica suscetível a 50% de chance de dar certo Mas uma margem de 50% de chance de não dar certo É uma margem muito alta Então a função de planejar Costumo dizer, olha, planejar não é fácil Tem que ter disciplina, tem que ter persistência, tem que ter foco Tem que ter paciência para fazer Porém, depois de tudo bonitinho ali, de tudo feito Executar é automático Sim Porque as coisas já vão tomando o corpo Já você vai, porque eu costumo dizer também o seguinte Que o medo do empresário, o medo de empreender Para quem quer realmente empreender É a falta do conhecimento Porque a medida que a gente vai se impostando Do conhecimento, do que vai fazer De como eu vou operar, de como eu vou produzir De como eu vou vender De onde eu vou tirar dinheiro Buscando o Sebra é bem simples Pode chegar lá em horário comercial de segunda a sexta E vai ter uma pessoa lá para encaminhar para um consultor Sempre tem um consultor lá à disposição O consultor recebe a pessoa Faz um filtro da necessidade da pessoa Muitas vezes ele é atendido ali Já consegue sair com o que ele veio buscar Ou então ele é encaminhado para a curso Ele é encaminhado para a consultoria Ele é encaminhado para pegar material Então assim, nesse sentido Tem vários produtos que o Sebrae pode estar oferecendo Que bom, Ricelli Eu queria te agradecer pela participação no nosso programa Trazendo essas dúvidas Esclarecendo os nossos telespectadores Se você tem essa vontade Esse desejo de montar o seu primeiro negócio Você pode buscar isso no próprio Sebrae Você vai dispor de profissionais que vão te ajudar A poder colocar em prática a ideia que você tem Às vezes a gente não tem tanta criatividade Não posso dizer, não digo criatividade Mas às vezes a gente não tem a noção De como eu posso dar o pontapé inicial Se você tem essa dúvida Você pode buscar pessoas como a Auricélia E outros profissionais que estão à sua disposição no Sebrae E o programa Líder Piauí deste domingo Vai chegando ao final Eu espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa Se você tem sugestões, mais uma vez eu reforço Deixando o nosso e-mail Líderpiauí.com.br Ou você também pode entrar em contato com a nossa produção Pelo telefone 3217-2900 Muito obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Não esqueça que no próximo domingo Nós temos um encontro marcado A partir das 10 horas da manhã Eu espero por você para contar mais histórias de vida Mais uma vez o meu muito obrigado E até o nosso próximo encontro A partir das 10 horas da manhã 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 Música 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 Música